Fala galera, Vagabes aqui, mas você acabou de ser liberado, então, nos desafios do evento de aniversário, que são os seguintes. Um deles, para você consumir bolos de aniversário em diferentes partidas, dançar na frente de bolos de aniversário. Esses dois desafios você pode fazer tudo junto, tá? Porque ali já mostra, né, no minimapa, os locais dos bolos de aniversário. Então, o desafio é só você dançar na frente dos bolos, né, muito simples, e os pedaços de bolo você encontra ali no próprio bolo, tá ligado? É só você consumir em quatro partidas diferentes que você completa aí a outra missão também. E o último desafio é para você lançar presentes de aniversário. Bom, esses presentes você encontra com mais facilidade em loot do chão, tá? Então, a minha dica para você fazer isso mais rápido é você caindo nessas novas áreas do mapa, tá? Que são corrompidas ali pelo cubo, principalmente aquela área ali perto de Costa Convicta, porque nesses locais tem muito loot no chão, tá ligado? Ou seja, você vai encontrar com mais facilidade, então a minha dica, né, para você encontrar presentes é você cair nesses locais corrompidos, que fica mais de boa para você completar a missão. De resto, então, né, missões realmente bem simples, de qualquer forma, né, se eu te ajudei de algum jeito, deixa o likezão porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, manos, valeu, falou-se e eu fui!